Muito bom dia, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos. Que alegria estar aqui com vocês mais um sábado para a gente começar esse programa Mulheres. Eu amo fazer esse programa, vocês já sabem. Todos os sábados nós estamos aqui recebendo mulheres empoderadas, maravilhosas, donas de si, que são uma inspiração para outras mulheres também. Essa é a Suando Oeste 100,3, a rádio da região. Sejam todos muito bem-vindos e lembrando você aí que está na nossa sintonia, que nós estamos ao vivo em 100,3, estamos ao vivo também no nosso site ondoestfm.com.br em áudio e vídeo. Chega mais para você ver essas duas belezuras que estão aqui te aguardando. Estamos ao vivo também na MAP TV e pela Link TV Brasil. Então, temos um monte de streamings aqui funcionando nesse momento para vocês entrarem em contato com a gente, para você curtir essa entrevista. É a minha entrevistada de hoje, a minha conversa de hoje. Ela já esteve aqui, eu vou colar porque são muitas especificações, ela é maravilhosa e vocês vão amar. Chegou aqui, ó, com uma coisinha que eu vou sortear para vocês, mas calma, calma que tem regras, não é assim também não. Então, ó, vamos lá, gente. A Cristina Rezende Eliezer, ela já esteve aqui uma vez comigo, ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa, advogada, pedagoga, professora no curso de Direito da PUC Minas em Arcos, fez mestrado em Educação na Universidade Federal de Lavras, está fazendo doutorado em Educação na PUC Minas em BH. Além de ser formada em Direito, ela também, em Pedagogia, ela cursa Letras. Recentemente, ela foi nomeada como membro da Comissão de Educação Jurídica da OAB na Sessão de Minas. Vemos que ela possui essa formação na área do Direito e da Educação, né, Cris? Muito bom dia, seja muito bem-vinda. Que felicidade ter você aqui de novo com a gente e agora com o lançamento de um livro, né? Que coisa maravilhosa. Você aí, ó, que fica espremendo o seu cérebro para escrever 10 páginas, meu bem. Ela tem pilhas de livros escritos. Seja muito bem-vinda, Cris. Que bom que você topou vir aqui de novo, lançar seu livro. Vamos conversar um pouquinho mais sobre você, né, sobre a sua vida. Para quem não teve o prazer de assistir a sua primeira entrevista, vamos falar um pouquinho da sua vida. Você é daqui de Piuí? Bom, eu sou natural de formiga, mas eu moro em Pimenta atualmente. Sim. E aí, você sempre gostou de estudar? Sempre foi uma pessoa voltada para essa área? Sim, eu sempre quis ser professora. Minha ideia inicial de curso, inclusive, era pedagogia. Mas quando eu fui prestar o vestibular, eu optei pelo Direito, mas sempre pensando que futuramente eu iria fazer pedagogia. E depois que eu terminei o mestrado em Educação, eu falei, agora é a hora, eu vou cursar pedagogia. Foi aí que eu cursei essa licenciatura, né? Atualmente eu faço doutorado em Educação, então eu fico ali atuando sempre nas duas áreas, porque sou professora e também sou advogada. Então, você tem essas duas formações, né? Na área do Direito e da Educação. Como que é essa escolha dupla na sua vida? Bom, Maritão... Tem um que pesa mais, às vezes, ou não? Os dois são a mesma paixão. Eu sempre acreditei que Direito e Educação são indissociáveis. A gente só consegue exercer plenamente os nossos direitos se a gente tiver já essa bagagem educacional também, né? Eu acredito que a Educação, ela é completamente interligada ao Direito. Inclusive, a nossa Constituição Federal, de 1988, ela traz a educação por 55 vezes. Então, a educação está lá na nossa lei maior, na nossa lei de maior hierarquia. E é muito importante, né? Que a gente faça essa correlação, que a gente estabeleça estudos com essa temática do Direito e Educação. E foi o que eu escolhi pesquisar mesmo. É o que é a minha paixão, é o que me move. Que coisa maravilhosa, gente! É tão bom, né? E como que surge a ideia ou a necessidade de escrever um livro? É mais uma ideia ou é mais uma necessidade, assim, de você colocar alguma coisa que está ali martelando muito na sua cabeça para fora? Bom, para que a gente escreva um livro, né? A gente tem motivações que são bastante variadas. Pessoalmente, eu tive duas motivações que foram muito grandes. A primeira era proporcionar que meus colegas do mestrado socializassem as suas publicações. A gente tinha textos que eram muito bons e eu achava uma pena que eles ficassem restritos ali entre as paredes da universidade. E era muito difícil na época. O meu primeiro livro publicado foi em setembro de 2020. E era muito difícil que a gente tivesse essa possibilidade. Então, a primeira ideia foi proporcionar essa possibilidade. No segundo momento, também, né? Foi preparar o meu currículo para o ingresso no doutorado. Quando a gente tem publicações, sejam livros, capítulos ou resumos, a gente já tem uma construção ali de pesquisador. E isso acaba sendo bastante interessante para quem vai pleitear uma vaga. Além de pontuar, o orientador lá, ele vai ver que você já é da área da pesquisa e isso pode favorecer muito lá os trâmites durante o curso. Entendi. E o pessoal que, por exemplo, as pessoas que estão ouvindo a gente aqui falaram, nossa, fiquei interessada, gostaria de ler alguma dessas publicações. Elas ficam online em algum lugar ou elas são todas publicadas? Bom, eu publico por editoras diferentes. E cada editora enfatiza um operacional ali. Algumas disponibilizam o livro em PDF gratuitamente e as pessoas podem acessar esse conteúdo. E tem algumas editoras, né? Que comercializam em todos os sites aí, por exemplo, nas americanas. E as pessoas podem comprar. Ai, que delícia. É bom saber disso, né? Viu, pessoal? Vocês que estão aí do outro lado, ó, ficaram interessados? Pode entrar em contato com a gente aqui na rádio, que a gente conta para vocês como você faz esse caminho até chegar na publicação que você quer, né? É muito importante. Eu acho que é muito legal a gente deixar sempre o espaço aberto para as pessoas também, porque elas são curiosas, né? O pessoal é curioso, eles querem conteúdo de qualidade e às vezes não sabem onde procurar. É verdade. Não sabem um assunto. E sabe uma coisa que eu queria... Eu sempre fico pensando assim quando eu vou conversar com alguém que escreve um livro. Primeiro dia, você abre o seu computador, uma tela em branco. Aí como que você começa a organizar essas ideias todas? Você escreve, oi, Cris? E começa a organizar, porque são muitas pesquisas, né? Ainda mais quem faz livros assim, voltado para direito, voltado para educação. Não é uma história que você está criando. É um livro diferente, é um livro de pesquisa. É como se fosse um TCC enorme, não é isso? É, é parecido com o TCC. Inclusive, é possível que a gente transforme o TCC em uma publicação de livro, tá? Eu acho que quando a gente vai escrever sobre algum tema, o primeiro passo é uma inquietação, é uma problemática. E a gente, com base nas nossas escritas, nas nossas pesquisas e estudos, a gente vai tentar trazer uma solução ou fazer reflexões mesmo sobre esse problema que a gente inicialmente pensou. Então, tudo começa com uma inquietação. Daí, é, escrever, as pessoas sempre me perguntam muito, né? Ah, eu tenho dificuldade de escrever. Como que eu faço para poder melhorar isso? Eu tento e não consigo e não sai nada. E acaba que essa é uma pergunta bastante recorrente. E responder essa pergunta também não é uma tarefa fácil, porque trata-se de uma competência que nós vamos desenvolvendo ali ao longo da vida. Então, não existe uma fórmula mágica. Mas se eu pudesse dar uma dica, assim, direta, eu diria para que as pessoas leiam mais. Quando a gente lê, a gente vai desenvolvendo a modalidade escrita. E a partir das nossas leituras, a gente vai ampliando também o nosso vocabulário, a gente vai conhecendo a gramática na prática e a gente também vai construindo o nosso repertório. A partir daí, é mais fácil que a gente coloque tudo isso no papel. É verdade. Isso é verdade mesmo. Você lendo, você acaba se deparando ali com muitas palavras, às vezes, ou construções de frase que você fala nossa, fixou bem isso. Ou nossa, o que será que significa isso? Você vai lá no dicionário e é uma maneira que a gente nunca mais esquece, né? Os meus livros, por exemplo, eles são todos riscados. Eu começo a ler um livro, eu já pego logo um lápis. Porque aí eu vou riscando as palavras que eu não sei e faço setinha, procuro lá. E as frases que eu gosto, né? Porque tem umas coisas que a gente leva para a vida quando você lê mais. E eu tinha um professor que falava muito isso. Eu estou querendo falar dessa parte da escrita porque eu acredito que tenha muitas pessoas, muitas pessoas mesmo, que têm dificuldade em escrever, em organizar os pensamentos para conseguir fazer um texto coeso e tudo mais. E o pessoal que está pensando vestibular também, que bate muito em cima disso, né? A redação é uma parte muito importante. E por que você acha que uma redação, assim, um texto bem escrito, ele reflete um pouco a pessoa que está escrevendo? Com certeza. E para que a gente possa escrever, escrever é uma técnica. E como qualquer outra técnica, a gente precisa de um treinamento e a gente vai aperfeiçoando e vai desenvolvendo ali a nossa competência nesse sentido. Então, quanto mais a gente treina, quanto mais a gente escreve, nem que seja um pouquinho por dia, a gente vai melhorando para que a gente alcance ali uma capacidade de escrita mais acertada. E é claro que um texto bem escrito, ele favorece que a gente seja aprovado no vestibular, a nossa inserção no mercado de trabalho. E não é uma fórmula mágica, como eu disse. A gente precisa realmente treinar e desenvolver essa competência. E é uma maneira de se expressar, né? Assim, você escrevendo um texto bem escrito, dificilmente a outra pessoa vai interpretar de uma maneira errônea, assim, né? Porque a interpretação também é muito, né? Muito subjetiva. Muito subjetiva. Agora, o que eu quero perguntar é, você fazendo tudo isso que você faz, que horas você arruma tempo para escrever, para se cuidar, para ir para a faculdade, para fazer outra faculdade, para fazer mestrado, doutorado, tudo isso que você faz, como que é essa vida louca que você tem, assim, com um monte de compromissos? Os meus alunos sempre me perguntam isso. Todo dia que eu chego para dar aula, eles me perguntam. Inclusive, quero mandar um abraço para todos os meus alunos lá da PUC Minas Arcos. Eu sou professora lá no curso de Direito. Eu acho que para a gente fazer tantas coisas ao mesmo tempo, a gente precisa ter um planejamento, né? Às vezes, as pessoas também me perguntam, nossa, se eu tivesse tempo, eu faria mestrado. Eu não conheço ninguém que faz mestrado e doutorado e que tem tempo. É verdade. Realmente, a gente precisa fazer uma adequação, a gente precisa estabelecer as nossas prioridades, né? Até tem um autor que fala, olha, prioridade não tem S. Se você coloca o S, se vira prioridade, ela já não é mais o seu foco. Muito bom isso. Então, eu faço bastante um planejamento. Inclusive, eu sou das antigas, eu gosto de utilizar a agenda manual mesmo, eu gosto de escrever. E aí, eu vou planejando, porque eu advogo, eu também sou professora, eu curso letras, eu faço o doutorado presencialmente lá em BH, leciono em Arcos presencialmente e moro em Pimenta. Quantas horas tem o dia dessa mulher, gente? Eu falo, eu percorro quase mil quilômetros por semana dirigindo. É muita coisa, né? Então, precisa ter muita força de vontade, precisa também saber o que quer, saber onde quer chegar. A partir daí, a gente vai vivendo um dia de cada vez, mas sempre com muito planejamento. É isso mesmo. Pessoal, vamos soltar uma música aqui para os meus ouvintes maravilhosos. Nós estamos no rádio também, em 100,3, aqui na Ondoeste. E na volta do bloco, tem muito mais conversa com a Cris. A gente vai falar sobre o livro novo dela, vai dar outras dicas para vocês. Então, fiquem ligados. Esse é o programa Mulheres. De volta com o nosso programa Mulheres, esse encontro que acontece todos os sábados e como é importante esse programa. Aqui nós falamos sobre mulheres, sobre mulheres importantes, sobre mulheres que fizeram muitas coisas na área que elas escolheram para atuar. E hoje eu estou recebendo aqui a Cris Eliezer. Ela é maravilhosa. Eu vou contar para vocês um pouquinho. Ela possui 25 livros, os quase 25 livros publicados em apenas dois anos. Tempo para você fechar o queixo. Beleza, né? Porque é assim, gente. Aqui, ó, convidada maravilhosa. Inclusive nas suas duas áreas de formação, direito e também educação. Inclusive, você pesquisa muito, né, Cris? Sobre o direito à educação. E eu gostaria de saber como que surgiu o interesse para você nessa área? Bom, eu sempre quis ser professora. E apesar de ter feito direito primeiro, eu sabia que eu ia fazer mestrado e doutorado para ser professora no curso de direito. Mas eu não excluí a pedagogia porque sempre achei a tarefa de alfabetizar muito nobre. Sem contar também que eu adoro criança. E no mestrado e no doutorado, eu pesquiso sobre o direito à educação. No mestrado, eu pesquisei sobre o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana e o direito fundamental à educação na Constituição. E agora, no doutorado, também eu pesquiso sobre um tema na área do direito à educação, que é a homeschooling, que já falei sobre aqui. Nós falamos aqui, maravilhoso, viu? Foi muito bom. Muito esclarecedor também, né? Porque às vezes a gente acha que pode escolher algumas coisas e tem coisas que não são escolhas, viu? Pessoal, não pode. O que é um livro, Cris? E existem categorias de livros? Ou é tudo livro? Bom, tecnicamente falando, o livro é um documento que reúne folhas e cadernos que podem ser impressos ou não e que constituem ali uma unidade bibliográfica. De acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas, que é a ABNT, o livro é uma publicação não periódica que possui acima de 49 páginas. Documentos que possuem entre 5 e 48 páginas não são considerados livros, mas folhetos. Então, a gente tem essas normas em relação às publicações. Inclusive, a gente tem uma norma muito específica, que é a 6029 ANBR, que trata sobre todos esses requisitos, sobre as diferenças entre livro e o folheto também. E como você teve a ideia de publicar o primeiro livro? Qual foi o assunto do seu primeiro livro? Primeira ideia que você teve? E qual foi a sua motivação para começar a publicar livros e escrever um livro? Bom, o meu primeiro livro publicado foi sobre educação. E o título era Olhares e Pesquisas no Âmbito Educacional. A ideia inicial mesmo foi socializar as pesquisas. Como eu já falei, eu acredito que as pesquisas não podem ficar restritas ao âmbito da universidade em que elas foram escritas. Elas precisam chegar até a sociedade. Até porque as pesquisas têm esse intuito mesmo de transformar a vida das pessoas, de trazer inovações sociais. Então, nada mais justo que a sociedade consiga acessar esses conteúdos. Maravilha! Quando a gente pensa publicar um livro, é uma coisa muito distante para a maioria das pessoas. Como que se começa esse processo, Cris? Bom, atualmente, o mercado literário passou por várias transformações, várias evoluções. Como eu já falei anteriormente, hoje é um pouco mais fácil que a gente publique uma obra, mas a gente precisa considerar alguns requisitos. E o primeiro deles é a escolha de uma editora. Olha! que a editora é assim, como funciona e quais são as questões dos direitos autorais? Como que você escolhe uma editora? Editora tem, assim, voltada para cada segmento ou a editora publica tudo? Chegou lá com um projeto bom, eles aprovam e publicam? Bom, a gente tem várias editoras e elas têm também focos diferenciados. Tem editoras que publicam livros de qualquer temática, outras são especializadas, por exemplo, em literatura infantil e tal. A primeira coisa que a gente precisa fazer, como você bem salientou, é escolher uma editora. E para que a gente escolha uma editora, né, geralmente, quando a gente fala em publicar um livro, a gente já tem um documento ali mais ou menos encaminhado, né? A gente já escreveu, seja um TCC, seja uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado que a gente quer publicar. Daí a gente vai escolher uma editora, tá? Nós temos várias editoras hoje e, inicialmente, eu acredito que a gente precise olhar quantos livros que a editora publicou. A gente pode também fazer contato com outros autores que já publicaram por essa editora que a gente pretende para saber quais que foram as experiências e tal e também analisar quais que são os serviços que essa editora oferece, como, por exemplo, a impressão de qualidade, a questão referente a comercialização, a divulgação, né? E que são sempre muito importantes aí. Tudo isso é combinado com a editora? Até a divulgação, tudo? Tudo. Tudo é combinado com a editora. E tem outra questão que é muito importante que é o ISBN. O ISBN é um sistema internacional padronizado de identificação dos livros. É uma sequência numérica bastante similar ao nosso CPF. Não é o CPF que identifica a pessoa? O ISBN é um código também que vai identificar a obra. E esse ISBN, ele garante não só a credibilidade, mas também a autoridade para a obra, porque ele é capaz, né, de identificar a obra internacionalmente. Olha, então, em qualquer lugar do planeta, se alguém colocar aquele lá, vai aparecer que é o seu livro. Isso. E esse ISBN, quando a gente vai consultar, eu vou comprar um livro. A gente pode verificar se o livro possui o ISBN. Geralmente, ele fica localizado lá na contracapa, junto ao código de barra, ou também na ficha catalográfica. Olha só. E como que é a questão dos direitos autorais de livros? Bom, um livro, ele é uma propriedade intelectual. E como sendo uma propriedade intelectual, ele não pode ser utilizado nem reproduzido sem uma autorização. Ah, é isso mesmo. As suas obras, elas são coletâneas de capítulos, né? Isso. Qual é a diferença entre esse tipo de obra e um livro autoral? Bom, na coletânea de capítulos, geralmente, a gente tem um ou mais organizadores e a obra é composta por capítulos que são escritos por diversos autores, é claro, respeitando uma temática ali, que é a temática do livro. Já um livro autoral, ele é escrito todo por aquele determinado autor. E por que publicar um livro? A pergunta que não quer calar. Um não, 25. Bom, de modo geral, existem várias motivações que ensejam a publicação de um livro. Tem aqueles que pretendem se tornar uma autoridade em determinada área. Outros possuem motivações financeiras. Tem aqueles também que pretendem socializar as suas pesquisas. no meu caso, a minha motivação, como eu falei, foi proporcionar oportunidades para que meus colegas publicassem, para que os meus alunos publicassem. E também porque na época, quando eu comecei, eu pleiteava uma vaga no doutorado e, de certa forma, as publicações, elas trazem uma qualidade ao currículo que pode ser bastante interessante para a banca ali. Mas as minhas motivações mesmo são socializar as pesquisas, levar o conhecimento até a sociedade. Que coisa maravilhosa. Ô Cris, tem muitas... A gente começou a falar sobre escrita, sobre escrever, e aí, assim, tem pessoas que têm muita dificuldade, seja para escrever um bilhetinho ou que você precisa compactar todas as ideias em três ou quatro linhas, seja para escrever livros. Porque, por exemplo, eu sou uma pessoa, como a gente trabalha aqui no rádio, é muito rápido. Então, geralmente, a gente pega uma ideia muito grande e coloca, assim, em um minuto de fala. Então, a gente tem essa capacidade de deixar compacto uma ideia que ela é grande. Agora, o contrário, quando eu preciso fazer, hoje em dia, eu tenho um pouco de dificuldade de pegar uma ideia pequena e transformar em vários parágrafos, por exemplo, com ideias mais minuciosas no meio disso, sabe? Você tem alguma dica para a pessoa que tem algum problema para escrever, que às vezes quer escrever alguma coisa e fala, poxa, eu não sei por onde começar, eu não sei como organizar minhas ideias, será que eu falo o começo, eu faço uma introdução, eu já vou no ponto principal, num primeiro momento, para a pessoa já saber do que se trata? Então, quais são as dicas que você pode dar? Não pensando só também em graduação, assim, para o pessoal que quer escrever qualquer coisa, quer escrever uma carta, um bilhete, um, sabe? Uma coisa menor, assim, como que é isso? Vamos perguntar para a professora, né, gente? Olha, não só na escrita, mas eu acho que em tudo a gente precisa desenvolver um olhar mais generoso sobre as nossas ações. Às vezes a gente se cobra muito e por se cobrar muito a gente fica num grau de exigência muito grande e a gente deixa de fazer as coisas, né, por não achar que a gente é bom o suficiente. Então, eu acho que a gente precisa começar. começar a escrever um pouquinho todos os dias e principalmente desenvolver o hábito da leitura. Quando a gente pensa, assim, de modo geral, a gente acredita que ler é o oposto de escrever, mas não. São atividades complementares, né? Elas se complementam entre si. E a partir da leitura a gente vai, né, desenvolvendo o vocabulário, aprendendo na prática quais que são as noções de gramática e escrevendo um pouquinho todos os dias a gente vai melhorando. Quando eu olho o primeiro texto que eu publiquei, eu vejo o quanto eu melhorei. E eu sei que o texto que eu publico hoje, daqui uns anos, eu vou olhar e vou ver que eu melhorei mais ainda, né? Nós estamos sempre em construção e na escrita não é diferente. Você sabe que isso é uma coisa que a gente sempre pensa, né? Fala, nossa... Porque é uma coisa que pra quem tá fazendo algum tipo de processos seletivos e tal, a parte da redação é uma coisa muito importante. É uma das partes que mais pesam, né, na nota e tudo mais. E é muito difícil mesmo. O pessoal, assim, tem muita dificuldade, tanto que tem aula de redação pra quando você tá se preparando pro vestibular, né? Tem toda uma pesquisa, um projeto ali em cima. Maravilhoso. Deixa eu ver aqui, ó. Você idealizou um projeto na PUC de Arcos, que é o PUC-Blica. Ai, adorei o nome. Eu também. Pra incentivar a escrita e a publicação dos textos, né? De capítulos, de artigos e de livros. Por que é tão importante que o estudante publique a sua... ainda na graduação? Olha, Marisol, eu só publiquei o meu primeiro texto e um livro depois que eu já era mestre, né? Então, já tinha terminado o mestrado. Eu não tive oportunidade durante a graduação e quando eu pisei lá na PUC pela primeira vez que eu comecei a lecionar eu falei gente, eu vou possibilitar que os estudantes daqui publiquem ainda durante a graduação. Então, eu idealizei esse projeto que acontece lá desde 2020 e que é coordenado por mim e pela professora Lorena. Por meio desse projeto nós orientamos os estudantes nas escritas dos textos e a gente também possibilita que eles publiquem os seus capítulos em livros. Nós temos hoje lá só de textos publicados por alunos quase 100 publicações. Nossa, muita coisa! Isso! E a gente tem dois livros com capítulos todos escritos pelos estudantes da PUC e Arcas também orientados pelos professores do campus. Gente, que maravilhoso! Deve ser tão... Deve dar um orgulho quando sai... É um filho, né? É muito bom! É emocionante quando a gente quando a gente vê o nome da gente impresse um livro pela primeira vez, né? E sobre a importância de publicar durante a graduação por exemplo no curso de Direito essas pesquisas elas nos ajudam para aqueles que querem seguir a carreira acadêmica fazer mestrado e doutorado elas auxiliam no ingresso nessa educação aí no âmbito da pós-graduação. Mas na carreira jurídica por exemplo quando a gente vai construir as nossas teses de defesa a gente utiliza muito das nossas pesquisas então é extremamente importante pessoal e profissionalmente. Maravilhosa! Pessoal, vamos ouvir uma musiquinha? O que vocês acham? Topam? Então, ó solta o som aí que a gente volta já já. Esse é o programa Mulheres. Estamos de volta com o nosso programa Mulheres sejam todos muito bem-vindos hoje eu estou recebendo aqui a Cristina Eliezer ela é maravilhosa ela tem um monte de informações ela escreve milhões de livros inclusive hoje com muita alegria ela veio aqui para lançar um livro maravilhoso que nós vamos sortear durante a semana para vocês mas nós vamos primeiro conversar com ela sobre essa obra que ela é em homenagem a uma pessoa muito importante então agora nós vamos conversar com ela sobre esse último feito na sua carreira né Cris? Você veio hoje aqui lançar oficialmente a sua última obra publicada que é A História da Educação no Brasil Colônia do Brasil Colônia aos Tempos Atuais está aqui ó pessoal História da Educação do Brasil Colônia aos Tempos Atuais Estudos em Homenagem a Carlos Roberto Jamil Cury o tema está muito claro né que é sobre história da educação até a atualidade e quem é essa pessoa maravilhosa que tem uma menção aqui na capa e é em homenagem a ele esse livro conta pra gente como que é a sua história com o Carlos Roberto Jamil Cury Bom o Carlos Roberto Jamil Cury é uma referência nacional nos estudos de políticas públicas educacionais ele é filósofo mestre e doutor em educação tem pós-doutorado inclusive na França e é uma referência também na área da educação ele é professor aposentado da UFMG e atualmente ele é professor na PUC e ele já foi presidente da CAPES da Câmara de Educação Básica já foi membro do Conselho Estadual e Nacional de Educação enfim ele tem um currículo aqui que eu ficaria horas falando que coisa boa e ele tá ouvindo a gente? tá assistindo? ai que nervoso que me deu agora aproveita e manda um beijo pra ele Oi professor Cury um grande abraço você falou da importância dele no cenário educacional já que é um renomado e importante filósofo brasileiro e ocupou inclusive cargos de elevada patente lá na esfera da educação mas essa homenagem pressupõe uma proximidade com ele né? ou com o seu legado como você conheceu? bom eu conheci o professor Cury em 2018 no meu primeiro dia de mestrado lá na Universidade Federal de Lavras ele estava falando numa conferência de abertura e dentre outras questões ele tratava sobre o direito à educação em todas as constituições eu fiquei bastante interessada pelo tema e ao final da palestra apesar de ele ser bastante acessado tinha muitas pessoas querendo falar com ele eu me aproximei falei que tinha gostado do tema e queria pesquisar no mestrado sobre o direito à educação e ele me deu aquele total apoio e depois que eu terminei o mestrado em educação na UFLA que fui tentar o doutorado em educação na PUC ele estava lá na minha banca e eu fiquei bastante emocionada respirei fundo segurei o choro e fiz o meu papel ali acabei que eu fui aprovada e depois durante o doutorado ele foi meu professor por duas vezes na disciplina história de educação que foi a que proporcionou a origem desse livro e também uma disciplina que chama educação direito e cidadania e ele é professor pessoal há mais de 53 anos é uma vida isso é maravilhoso é tão bom eu quero contar aqui ela me contou em off que ela é super fã do professor muito fã mesmo e que coisa maravilhosa você poder ter essa proximidade e além de tudo ter esse pensamento de fazer uma homenagem a uma pessoa que está aqui que vai poder ler a homenagem sobre ela e saber quanto ela é importante mudou a sua vida com certeza eu acho que a palavra que mais define o professor Jamil Kuri é generosidade ele por meio das suas falas e dos seus gestos nos inspira a ser mais que professores mas a sermos educadores no sentido da nobreza da vocação e da esperança também e ele nos indica por todas as suas ações que nós professores educadores a gente está aí é para servir mesmo ai que lindo gente agora nós vamos falar da composição dessa obra que além da homenagem ao Jamil Kuri também reúne temáticas como a qualidade da educação sobre as mulheres e os seus direitos o que o leitor vai encontrar quando ele começar a folhear esse livro maravilhoso que está aqui lindíssimo bom esse livro é uma coletânea de capítulos ele possui 12 capítulos e foi publicado pela editora ilustração que é lá do Rio Grande do Sul no livro nós temos várias temáticas aí no âmbito da história da educação a gente trata sobre a educação indigenista sobre a educação profissionalizante a educação católica sobre o manifesto dos pioneiros da educação de 1932 e aproveitando que a gente está em um programa aí que evidencia e que enaltece as mulheres você sabia Marisol que por um longo período as mulheres não tinham acesso à educação pois é eu já assim né a gente que já eu fiz direito fiz o curso de direito então a gente acaba sabendo de algumas coisas sobre isso a mulher não tinha direito a nada né há muito há tempos atrás não tão distantes assim porque tem lugares que estão até hoje se adequando a isso né isso e a mulherada não tinha acesso além da educação não podia votar não podia deixa eu ver aqui ó que lindo que ficou lá agora bom as mulheres elas eram proibidas de acessar esses espaços educacionais e foi a partir ali a partir do período pombalino entre 1750 e 1777 que a gente começou a ver os primeiros movimentos nesse sentido de inserir as mulheres nesses espaços educacionais e nesse livro a gente tem um texto que foi escrito pela Bárbara que também é advogada e faz doutorado em educação que trata exatamente sobre essa luta e sobre as conquistas também em relação aos direitos das mulheres no âmbito educacional ai que maravilha eu tô louca pra ler o livro tô maluca tô morrendo de vontade de começar a ler tipo agora e esse livro tá à venda? não esse livro não tá à venda mas nós vamos disponibilizar gratuitamente o pdf já está com a produção pra que os nossos ouvintes aqui da onda possam acessar o conteúdo viu pessoal isso aqui ó é só com a onda oeste viu você não vai precisar comprar o livro você pode baixar ai no seu pdf e ler no seu celular na hora que você tiver um tempinho né exatamente você tem um tempinho vai lá ao invés de olhar a rede social vai ler um capítulo do livro menina né você falou que o intuito não é financeiro né desse livro então como os nossos ouvintes e quem desejar pode acessar o conteúdo além do pdf e se o pessoal quiser também entrar lá no site da editora você falou que ela funciona mais ou menos como se fosse uma doação né isso exatamente é possível baixar o conteúdo dessa obra no site da editora ilustração nós vamos disponibilizar também para os ouvintes da onda e esse exemplar exemplar físico também vai ser objeto de sorteio aqui é isso mesmo pessoal mas ó a gente não vai sortear hoje fica ligado na programação que nós vamos sortear muito em breve vocês já viram ó que esse livro aqui tem muita coisa interessante tem texto sobre mulheres tem texto sobre educação e pra você saber também um pouquinho da história né de como chegou até como é a educação hoje em dia de lá como era pra como é hoje Cris preciso te agradecer muitíssimo por você ter vindo aqui por você ter dado a honra de lançar esse livro aqui junto com a gente e de vir aqui no programa mulheres a gente sabe a sua vida é corrida você faz um monte de coisas e ainda tem tempo de vir aqui na rádio tá vendo você que fica aí reclamando falando ah eu não tenho tempo pra nada tem sim vai organizar seu tempo que vai dar muito obrigada viu é uma honra muito obrigada você ter trazido o livro também esse carinho com os nossos ouvintes é muito importante pra gente e já deixo né sempre aqui as portas da onda oeste abertas pra você quando você tiver uma nova publicação tipo daqui uns dois meses mais ou menos porque eu tenho que essa mulher produz gente daqui uns dois meses mais ou menos ela deve ter outro livro por aí sinta-se convidada sempre que você quiser um espaço pra você expressar o que você tá sentindo uma problemática que você acha importante qualquer coisa as portas da onda oeste estão sempre abertas pra você muito obrigada obrigada você Mari e também pela oportunidade de falar sobre a história da educação quando a gente vê essa palavra história da educação às vezes a gente fica muito focado ah será só uma narrativa de fatos passados não é a partir da compreensão desses fatos a partir de uma visão crítico reflexiva que a gente entende como nós chegamos até aqui e que também a gente consegue projetar pra onde a gente está indo muito obrigada pessoal muito obrigada a você que tá aí do outro lado que ficou aqui junto com a gente assistiu a nossa entrevista continuem seguindo a onda oeste e a Cris nas redes sociais também que ela posta um monte de coisa legal a gente fica sabendo da vida dela das próximas publicações de tudo que está acontecendo então ó muito obrigada valeu demais e daqui a pouquinho eu volto no nosso próximo programa um beijo obrigado e aí gostou desse vídeo então deixa um like se inscreva no canal e também compartilhe com seus amigos meus amigos